Muito bem, senhoras e senhores, a partir de agora, começa a luta principal do FD Fight Show, a partir de agora, pelas lutas profissionais de MMA, mais unido e feminino, e ainda na luta principal da noite, teremos disputa de cinturão, e sem mais delongas, convidamos na preta do Margaraz, um mago terceiro, lá de novo, Júlia Luisa Silva. FD Fight Show, 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 FDactiv FD Fight Show, FD Fightouse, FD Shopify, FD Fight Motken, Nas luvas em azul, ela vai enfrentar a Carla Yasnara. Com os detalhes nas luvas em vermelho. E a luta já tá rolando no chão e a Júlia Storm tá por cima. Dentro da guarda, inclusive, da Carla Yasnara. Trava ali o braço da Júlia. A Júlia vem tentando escalar aí a Carla Yasnara. Vem tentando levar a sua adversária lá pra perto do seu córner. Assim ela consegue colocar a Carla Yasnara na grade. E fica perto do seu córner para ouvir as orientações. Esse é o card do MMA profissional do FT Fight Championship. Transmissão ao vivo pelo território Tupiniquim. A luta sendo acompanhada de perto ali pelo árbitro, o Alisson Big Bull. O Alisson Torão. Vem pontuando, vem ganhando pontos ali a Júlia Storm. É a Júlia Tempestade. Tentou ali prender os braços da Carla ali com o seu joelho pra poder ficar livre e golpear através do Ground and Pound. Mas vai usando a tela ali agora a Carla Yasnara pra tentar se levantar. Pra tentar sair daquela posição incômoda. A Júlia tenta laçar o braço dela, tenta deixá-la ainda com as costas no tablado, mas ela consegue subir. A Carla tenta aplicar uma ajoelhada, tenta sair daquela posição incômoda com as costas na grade. Mas a Júlia Storm não deixa espaço. Ela vem pressionando a Carla ali com as costas na grade. Vai pontuando, ela tem uma envergadura menor, mas vai usando toda a sua força e toda a sua técnica para manter as costas da Carla na grade, que não consegue sair dali. Olha pro corner pra receber alguma orientação, mas como a efetividade das duas atletas era uma efetividade muito branda, o árbitro, o Alisson Big Bull, consegue colocar a luta de novo no centro do octógono. As duas já partem pra cima, recebeu uma ajoelhada ali. Estava em posição de três apoios, mas o pau continua quebrando. Consegue se levantar a Carla, ainda com as suas costas na grade. A pressão é muito forte da Júlia Storm. A Júlia Tempestade. Grampiou ali a região da linha de cintura ali da Carla. E a Júlia não larga nunca aquela posição. Pra ela tá muito confortável. Conseguiu reverter ali agora a Carla, mas automaticamente, sem perda de tempo, a Júlia reverte mais uma vez. Vem dando pisões ali, mata barata a Júlia pra cima da Carla. Carla consegue virar. Tenta aplicar algumas ajoelhadas ali no corpo da Júlia Storm. A Júlia conseguiu reverter a posição. Ótima manobra da Carla e as Nara. Tenta ali atacar as pernas a Júlia Tempestade. Consegue sair daquela posição incômoda agora a Carla. Conseguiu uma, duas, três joelhadas pra cima da Júlia. Mas a Júlia conseguiu reverter de novo e conseguiu colocar as costas da Carla na tela, na grade. A Carla vem tentando reagir agora com as joelhadas. Vem tentando responder ali. Consegue aplicar uma ótima ajoelhada. Mais uma, outra. Chamou no clichê. Vem com tudo, vem pra cima agora a Júlia. Consegue aplicar bons golpes. Ótimas ajoelhadas no corpo da Júlia Storm. Vem segurando, vem suportando bastante. Tenta aplicar agora um double leg, bem defendido pela Carla. E a luta vai pro chão. Tentou atacar ali as pernas da Carla a Júlia. Acabou sendo bem defendida pela Carla. Aí não pode dar ajoelhada não, Carla. Tá aí. Fim de primeiro round. Round movimentado. Round agitado. Nesse, dessa primeira luta, nesse primeiro round. Desta luta profissional diretamente do FT Fight Championship. Com transmissão ao vivo pelo território Tupiniquim. Esta é a primeira de seis lutas que nós teremos agora. A partir de agora, né? No FT Fight, já tivemos onze lutas amadoras. Teremos mais essas seis lutas profissionais. Segundos fora, os treinadores já vão deixando ali o octógono. Vamos começar o segundo round. Júlia Tempestade. Júlia Tempestade. Mais cinco minutos. Vamos com tudo? Bora! Júlia Tempestade versus Carla Yasnara. Carla vem dominando ali o centro do octógono. Chute baixo da Júlia. Tenta aproximação com o clinch ali a Carla. Aí a Yasnara. Tenta aplicar uma sequência de golpes. Consegue engatar ali três joelhadas. E nisso a Júlia vem tentando pegar ali um single leg para colocar a luta no chão. Aplicaram uma queda na Carla Yasnara. Mas a Yasnara defendeu muito bem essa queda. Vem aplicando ali alguns socos em direção ao rosto e ao corpo da Júlia Storm. que não larga aquela perna. Consegue jogar o quadril para frente agora a Carla. E a Júlia foi para a perna da Carla. A Júlia foi para os pés da Carla. Vai aplicar o jiu-jitsu. Luta no solo. Luta no chão. Tem que sair daí agora a Yasnara. Ela dá golpes ali no corpo da Júlia para ver se a Júlia alivia um pouco. E ela consegue tirar a perna dali. Mas a Júlia não alivia nada não. Não alivia. Continua tentando pegar ali o pé da Carla Yasnara. Que agora conseguiu se levantar ali. E vai já partindo direto para a montada. Conseguiu a montada para cima da Júlia. A Carla Yasnara tem que usar grade aí. Empurra agora. Empurra agora que você tenta sair daí. Vem tentando tirar a Carla Yasnara de cima. Mas a Carla está montada. Está em uma posição confortável. Não conseguiu explodir dali. Para tirar o corpo dali a Júlia Storm. Vem sendo castigada pela Carla Yasnara. A Carla só precisa de um pouquinho mais de espaço para continuar batendo. Ela olha para o corner. pede uma orientação. Põe a mão na testa da Júlia. Vem marretada. Vem marretada de cima para baixo da Carla Yasnara para cima da Júlia. Posição muito em coma da Júlia. Não consegue se defender. Está certo que a Carla também não está conseguindo aplicar tantos golpes assim. Mas o Alisson Big Buu está quase ali para poder interromper a luta. E vem marretada da Carla Yasnara de cima para baixo. Vem tentando garantir a vitória já nesse segundo round. Big Buu fica só ali parado olhando. Prestes a interromper o combate. Conseguiu controlar mais um braço agora. Vem bater na Carla. Está aí. Para encerrar o combate o Alisson Big Buu. Vitória de Carla Yasnara no segundo round. Vamos para o resultado oficial. Vamos para o resultado oficial. Vamos para o resultado oficial. Aplausos 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 Amém.